Além do pinhão cozido na água ou na chapa, você sabe como aproveitar esse alimento típico do inverno? Hoje a extensionista da Emater de Jaquirana, Helenise Trevisan, vai ensinar duas deliciosas formas de aproveitamento desse alimento em uma receita doce e outra salgada. Confira! Nós estamos aqui hoje na aldeia Colibri para gravar algumas receitas com pinhão, para a gente aproveitar a época do pinhão e para vocês em casa também poderem aproveitar um pouquinho melhor esse ingrediente que todos temos nas nossas casas. Então hoje nós vamos fazer uma receita salgada e uma receita doce. Vamos iniciar então pela receita salgada, que é um clássico aqui da região dos campos de cima da serra, que é a paçoca de pinhão. Para a paçoca de pinhão então, nós vamos precisar de 300 gramas de bacon picado, 500 gramas de carne moída, bovina, ou alguma outra carne da sua preferência, uma unidade de calabresa pequena picada, que também pode ser substituída por outra linguiça ou por outra carne da sua preferência. Vamos precisar de 1 kg de pinhão moído, pinhão cozido e moído, ou triturado, quem não tem moedor de carne em casa, pode moer no liquidificador, triturar, ou no processador também. Vamos precisar de banha e sal, a banha é à vontade, a gosto, o sal também, tempero verde, uma cebola picada, um pimentão picado e três dentes de alho picado também. O passo a passo para a paçoca de pinhão é o seguinte, a gente inicia fritando o bacon, nós vamos fritar o bacon e reservar. Então nós já fritamos o bacon, então agora nós vamos reservar esse bacon e na mesma gordura que saiu do bacon, na verdade, que nós usamos para o bacon, a gente vai usar a mesma gordura para fritar também a calabresa e reservar. Por que a gente faz isso? Porque cada carne tem um tempo de cozimento diferente, né? Então a gente separa e reserva para depois a gente poder misturar todas elas no final. Agora nós vamos fritar, então, a calabresa. Agora, então, a calabresa também, que já está cozida, fritamos ela. Então a gente também vai reservar a calabresa. Vamos deixar aqui elas. No disco, então, nós vamos colocar... Aqui a gente vai usar banha, banha de porco, tá? Mas na sua casa, se você quiser optar pelo óleo, também pode usar um óleo de sua preferência, tá? A gente vai optar pela banha, tá? Então nós vamos colocar... Agora, então, nós vamos colocar para refogar a cebola, o pimentão e o ar. É só uma opção que a gente dá. Nós vamos colocar a carne moída. Aqui nós estamos usando carne bovina, tá? Pode ser trocada por carne suína, carne de frango, carne da sua preferência. Bom, agora nós já estamos com a carne bovina pronta, refogada, cozida, tá? Ela vai continuar fritando aqui e nós vamos adicionar a calabresa e o bacon que nós já tínhamos preparado e tínhamos reservado. Então agora a gente já misturou todas as carnes, tá? Então o que a gente precisa fazer? Adicionar o ingrediente principal da nossa receita, que é o pinhão. Então, para finalizar a nossa receita, nós vamos acrescentar o tempero verde, a gosto também. Aqui a gente tem cebolinha e salsa, né? Mas aí na casa de vocês, vocês fazem como vocês preferirem. E o sal também, tá? Bom, pessoal, então essa é a nossa paçoca de pinhão, é uma receita que nós preparamos para vocês hoje, uma receita fácil, rápida e simples de fazer, que todo mundo pode fazer em casa agora em época de pinhão. Bom apetite! Bom, então agora nós vamos fazer a nossa receita doce com pinhão. Não sei se algum de vocês já comeu, mas hoje nós vamos testar então, comer um docinho, um brigadeiro de pinhão. Para isso nós vamos precisar de uma xícara de farinha de pinhão. Farinha de pinhão é então o pinhão cozido, moído e processado, para que ela fique bem fininha em textura de farinha. Uma xícara de coco ralado, uma xícara de açúcar, uma colher de margarina ou manteiga e uma xícara de leite. Nós vamos iniciar então a receita colocando todos os ingredientes em uma panela e levando ao fogo até virar ponto de brigadeiro. É muito simples essa receita. Vamos colocar então a farinha de pinhão, o coco ralado, o açúcar, a margarina ou a manteiga e o leite. Agora, é só levar ao fogo e deixar ele ferver até ficar em ponto de brigadeiro, que é aquele ponto desgrudando da panela. Depois de uns 10 a 15 minutinhos então de freezer ou geladeira, é só o tempo necessário para esfriar a massa do brigadeiro para que a gente possa enrolar. Então vamos formatar nosso brigadeiro. E aqui hoje nós vamos passar no coco ralado. Se em casa vocês querem passar no chocolate granulado ou no leite em pó, até na própria farinha do pinhão mesmo, aí é uma opção de vocês. Outra dica bem importante aqui, se vocês em casa quiserem substituir o leite e o açúcar por uma medida de leite condensado, também pode. Então esse é o brigadeiro de pinhão e a gente gostaria muito de agradecer a assistência de todos vocês e espero que vocês gostem. O nosso agradecimento à Aldeia Colibri em Jaquirana, onde foram feitas as gravações da receita. E aí E aí E aí E aí Obrigado.